É nessa época do ano que a população fica mais vulnerável às doenças transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e a chikungunha. Os números assustam. Em Alagoas foram registrados 4.495 casos de dengue entre janeiro até 15 de maio deste ano, contra 534 no mesmo período do ano passado. Com relação a chikungunha, o estado registrou 705 casos este ano e 54 no mesmo período de 2021. Quanto ao zika, foram confirmados 177 casos nos primeiros quatro meses e meio de 2022, contra 37 no mesmo período do ano anterior. A população que sofre por toda a cidade quando picada pelo mosquito infectado, seja por dengue, zika, ou chikungunha, é a mesma que descarta lixo de forma irregular em vários pontos da capital do Agreste Alagoano. A exemplo aqui entre os bairros João Paulo II e Primavera é montanha de lixo e entulhos por todos os lados. Lixo doméstico, pneus e pequenos cacarecos que servem de acúmulo de água para que o mosquito ali se reproduzindo possa se espalhar por toda a região. E desta forma, aumentando o número de casos de pessoas infectadas por essas doenças, principalmente nesse período do ano em que é bastante chuvoso. Para o coordenador municipal de abroviroses da Secretaria de Saúde, Júnior Saad, os números em Arapiraca representam uma preocupação para a Secretaria Municipal de Saúde do município. De janeiro a maio, nós já estamos com 99 casos notificados em Arapiraca, tendo dentre esses casos confirmados e temos internações também, tanto em hospitais como também em UTIs. Você que está em casa, está assistindo, sentiu algum dos sintomas, febre, dor de cabeça, dor de risolos nas articulações, procura um dado de saúde mais próximo na sua casa, enquanto antes, porque a prevenção tanto do mosquito quanto dos seus sintomas é eficaz. É como eu disse, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta de informação. Vasilhinha do seu petzinho de água lá, calhas, garrafas d'águas e principalmente, Walter, também. Lá atrás da sua geladeira tem sempre um reservatóriozinho, uma vasilhinha que acumula água e atrás da marca de lavar roupa também. Então é muito importante a zona de casa estar sempre olhando e sempre se prevenindo. A gente pede à população que, por favor, deixe para colocar os seus lixos na porta de casa nos dias certos que a coleta passa na sua rua, porque esse acúmulo de lixo é prejudicial para a gente. Por quê? Porque nós temos um tempo de chuva. Então, choveio, acumulou água ali, seja até numa tampinha de água, numa folha seca, ali já torna-se um criador de mosquito. Porque antigamente era aquela história do mosquito só colocava seus ovinhos, suas larvas na água limpa. Hoje não tem mais isso. A água limpa, a água suja, ele está lá, ele vai se proliferar. Quanto mais cuidado, melhor para a população e mais livre da doença. Isso, com certeza. A gente tem que se prevenir e não deixar esse problema criar asas.